Eu pedi pra ver se o negócio cair ali de novo, porque ela não vai perceber. Eu acho que se ela não vai perceber, eu vou separar. Não, mas e se o tipo ela não está errada? Ah, olha a beleza! Olha a beleza! Não pode ficar lá de novo! Tá com o peixe! Mais logo! Que bom! Tá com o peixe, pra se me pegar a pão! Mas eu não sei o que é o peixe, me pôs! Eu não sei o que é o peixe, né? Opa! Eu não sei o que é o peixe! Bora Nya! Bora Nya! Bora Nya! Bora Nya! Praia, praia! Ela deixou em frente com a minha cidade. Bora, Lia! Tem que ser assim, véi. Um meio, um meio! Ali tem que sair nesse tempo, cuidando pro amarelo. Não, não, não!